Isso que eu queria te perguntar, porque isso realmente é uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Essas pessoas hoje, elas trabalham, têm essa informação de um trabalho totalmente representativo dentro do universo gay? Ou são pessoas que representam, mas que ainda não conseguem colocar ali leis ou indicar projetos que possam favorecer o universo? Esse é o primeiro passo da história. Então essa galera, eles estão lá, acho que o objetivo maior, claro que a gente quer muitas leis, a gente quer muitas mudanças, a gente necessita disso. Mas o fato dessa galera estar lá já é uma grande conquista, já é um salto enorme. Agora essa galera está lá quebrando um pau, essa galera não está lá à vontade. É isso, é representatividade, é garra, porque o salário que esse povo está ganhando, sabe, uma deputada trans, uma vereadora trans, a briga que elas travam ali dentro, né, contra a bancada evangélica, né, contra essa galera, né, que atropela mesmo, que é radical pra cacete. Meu filho, não vale, né, não vale o salário que eles ganham, mas eles estão lá, eu vejo a princípio assim, a meta não é aprovar leis agora, a meta é a gente estar aqui, a gente, e claro, né, estão lutando pra isso. Mas tem uma necessidade de aprovar algumas, né, que vai quebrando um pouquinho, mas é como você falou, a maioria ainda tem uma resistência muito grande. Mas ao mesmo tempo, pra mim, foi uma surpresa muito grande que eu vim fazer essa pesquisa por causa de você, até por causa da entrevista, porque me interessava fazer esta pergunta, entrar no universo político, eu nem entrei, quem entrou foi você, você que tocou no assunto, mas porque é um assunto que às vezes eu fico pensando assim, a gente tem essa representatividade cada vez mais forte, só de trans são cinco, trans, são cinco, um homem e quatro mulheres. Então isso é muito importante, porque é uma outra coisa, né. Umas ameaçadas de morte, a maior parte, exatamente, sair do país, enfim, é isso. Mas a representatividade do gay, da lésbica, das pessoas que são... Do LGBT. LGBT, mas pessoas que são, a gente já tem há um tempo, pessoas que se vestem de homenzinho, de mulherzinha, mas tem essa opção sexual, isso já existe. Mas pessoas que se transformam, isso foi de muito pouco tempo pra cá, isso tem, se não me engano, uma coisa de... Cinco anos. Um pouquinho mais, porque duas eleições pra cá, talvez, entendeu? Mas não é tão assim. E ao mesmo tempo, muito... Agora tá bem acentuado. Você seria, você teria um... Não. Você tem sangue pra isso? Eu já fui chamada. Eu imaginei isso, essa era a pergunta. Mas você tem sangue, você teria sangue pra isso? Porque tem que ter, né? Não, pois é, não, não tem, na pressão alta, já sou hipertensa, cara. Eu também sou hipertensa de enfiar a mão na cara de alguém, sabe? É isso, e aí eu tomo na hora uma vodka, dou umas porradas na cara. Isso é uma merda, vai preso, ué. Aí cusco, dá um gol de ânfego, aí não vai dar, entendeu? Então tem que ter um sangue pra isso, você tem que... Tem que ter uma frieza muito grande pra estar naquele universo. Tem, mas é isso que eu falo, assim. Por isso que a gente vai ver sempre agora, a gente vai ver muitas pessoas trans. Porque essas pessoas travam uma luta desde que elas nascem. Então lutar pra elas, lutar é o nome delas, sabe? Eu não tive essa guerra toda, sabe, na minha vida. Então eu acho que eu sou fraca ainda pra isso. E aí